A gente tem que cuidar bem dos animaizinhos, gente. Proteger, dar carinho e atenção. Isso é pra você aprender. Oi, oi, janelinhas! Oi, oi, janelões! Está começando mais um vídeo do nosso canal Janela do Riso. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, gente. Hoje o cachorro tá daquele jeito. Quem tem pinche em casa sabe como os cachorros são realmente bem barulhentos. Gabi tá lá brincando com o cachorro, mas enquanto ela brinca, olha o que é que tem aqui pra mim. Porque hoje todo mundo tomou sorvete, só que ninguém lavou as vasilhas. Está aqui a mesinha suja, né? A bancada suja. Eu já falei pra você não fazer mais isso. O rótulo do sorvete tá aqui. Nem isso, pessoal, joga no lixo, gente. Fica aqui, ó, pra mim, ó, recolher o sorvetinho. E nesse calor que tá fazendo, um sorvetinho sempre cai bem. Você gosta de sorvete? Se você gosta de sorvete, comenta lá no nosso Instagram ou na nossa fanpage. O endereço está aparecendo aqui na tela. Infelizmente, o YouTube removeu os comentários do nosso canal e ninguém consegue comentar mais. É por isso que a gente tem lá a fanpage... A fanpage... Desculpa, gente. Que essa é risadinha. Por que você tá rindo? É isso, embola um pouco. Mas é por isso que a gente tem a nossa fanpage e o nosso Instagram pra ver o seu comentário, pra conversar com você. Então comenta na publicação. Comenta porque todo mundo vê o seu comentário, todo mundo responde, todo mundo participa. Não fica só mandando mensagem privada, não. Comenta na publicação que é pra todo mundo ver e comentar junto com você. Gente, o cachorro tá uma agitação ali arrastando as coisas. Eu acho que é Gabriele. Tem paciência com o cachorro, viu? Inventa criar, gente. Depois não tem paciência com o cachorro. Eu vou agora pra limpeza. Não, essa bucha. Olha o estado da bucha. Que isso, gente. Olha o vexame, gente, da bucha. Mas tem outra bucha aqui. Não pensem em vocês que só tem essa bucha, não. É que é outra bucha para lavar os pratos. Vou ter que lavar antes. Vou pegar esse material aqui que eu já mostrei pra vocês. E colocar na lixeira, né? Que é a turminha aqui que inclui. Dona Gabi, deixa o cachorro... Gente, o cachorro tá demais. O que você tá fazendo aí com o cachorro, hein? Que ele tá assim? A menina tá provocando o cachorro. Ao invés de provocar o cachorro, você deveria vir lavar os pratos. Não é isso, gente. Ela deveria vir aqui, ó. Lavar os pratos. Quando eu penso que ela vai dar uma melhorada. Vai me ajudar a fazer as coisas. Gente, o cachorro ficou quieto de repente? Gente, você tá fazendo o que aí com o cachorro, Gabi? Pequinho. Deixa ele, viu? Não bata no cachorro. Ó, gente, uma coisa que eu vou falar logo pra vocês. Não bate no cachorro, Gabrieli. O que você tá fazendo aí? A menina, ela perde a paciência com o cachorro. Não pode bater no cachorro. Você não tá batendo nele, não. Bateu no chão, não foi? Ah, acho que ela bateu no chão ali, só pra chamar atenção. E eu não gosto também, porque o cachorro vai ficando amedrontado. Isso não é bom. Tem paciência com ele. Se não aguentava, pra que que inventou criar? A gente tem que cuidar bem dos animaizinhos, gente. Proteger, dar carinho e atenção. Isso é pra você aprender. Aprender o que que você tá fazendo aí com o cachorro, Gabrieli? A menina... Você quer outra? A menina... Eu fico desconfiada da maldade da menina. Porque todo mundo tem bondade, mas a gente tem uma maldadezinha aí no coração. O que que será que a menina... Você quer uma mais outra? O que que será que a menina... É o que você fez. Olha bem. Vamos lá ver, gente. O que que a menina tá aprontando com o cachorro? O que que você tá fazendo aí com o cachorro, Gabrieli? Tô ensinando a ele uma lição. Que lição, pobre do cachorro, gente. Ou pobre do cachorro. Que pobre coitado o quê? Olha a cara desse bicho. Pobre coitado isso aqui. Gente, esse aqui é Odin. Olha o cachorro. E Odin, gente. E Odin. O que foi que ela fez com você, Odin? O que foi que ela fez com você, Ti? Eu tava ensinando uma lição pra ele. Que lição. Olha pra isso, gente. Ele roubou a meia e trouxe até a meia. E essa meia é de outro vídeo, né? Que apareceu aqui misteriosamente, gente. Você que não viu o vídeo, não assistiu o vídeo, não queira nem saber. Essa meia é de um estranho que teve aqui. Que a Gabriela até hoje não conseguiu me explicar com quem ela tava no quarto. Não importa. Ele não tentaria ter pegado. Se você tiver dúvida do que eu tô falando, clica aí em cima no card. Que você vai saber do que eu tô falando. De onde foi que der essa meia. E deixa o cachorro quieto, viu? Você tá fazendo o quê com o cachorro? Eu tava ensinando a ele que ele não pode pegar a meia dos outros sem pedir permissão. Como é? Como é que ensina? Você faz isso. Não pode. Você tá assustando ele. Não, olha pra cá. Não pode. Gente, a menina tá assustando o cachorro. Não pode. Não faz isso com ele, Gabi. Não faz isso com ele que ele vai ficar assustado. Tá ouvindo? Não pode. Não faz isso com ele. É feio. Esse tipo de coisa não se faz. Feio é... Gente, olha o que a menina tá fazendo com o cachorro, gente. Olha o que a menina... É feio. Ô, meu Deus. Gente, ele é muito carinhoso. Ai, ai, viu? Cuidado com ele. Castigo, viu? Castigo e castigo em você também. Se fizer alguma coisa de errado com ele, com Odin, gente. Ó, ó o cachorrinho, gente. Ó que fofo. Quem tem cachorrinho gosta, gente, que ele é muito fofo. Ele é muito fofo, mas dona Gabriele, né? Deixou com os pratos de sorvete pra mim lavar e correu pra brincar com o cachorro. A questão é, você já lavou? E a questão é, você tomou sorvete? A questão é, você tomou sorvete e não lavou? A questão é, você lavou? E agora quem vai lavar? Não. Deixa eu pegar a orelha. Gente, sem comentários. Mas só pra esclarecer pra vocês, quem vai lavar e quem sujou. E se sujou foi dona Gabriele, ela que vai lavar os pratos. Volte aqui agora que você que vai lavar. Aprendeu o que você tá fazendo aí com o cachorro, Gabriele? A menina, eu fico desconfiada da maldade da menina. Porque todo mundo tem bondade, mas a gente tem uma maldadezinha aí no coração. O que que será que a menina... Você quer uma mais outra? O que que será que a menina... É o que você fez. Olha bem. Vamos lá ver, gente. O que que a menina tá aprontando com o cachorro. O que que você tá fazendo aí com o cachorro, Gabriele? Tô ensinando a ele uma lição. Que lição, pobre do cachorro, gente. Ou pobre do cachorro. Que pobre coitado o quê? Olha a cara desse bicho. Pobre coitado isso aqui. Gente, esse aqui é o Odin. Olha o cachorro. E o Odin, gente. E o Odin. O que foi que ela fez com você, Odin? O que foi que ela fez com você, Tia? Eu tava ensinando uma lição pra ele. Que lição? Olha pra isso, gente. Que roubou a meia. E trouxe até a lição. E essa meia é de outro vídeo, né? Que apareceu aqui misteriosamente, gente. Você que não viu o vídeo. Não assistiu o vídeo. Não queira nem saber. Essa meia é de um estranho que teve aqui. Que a Gabriele até hoje não conseguiu me explicar com quem ela tava no quarto. Não importa. Ele não queria ter pegado. Se você tiver dúvida do que eu tô falando. Clica em cima no card que você vai saber do que eu tô falando. De onde foi que der essa meia. Que deixa o cachorro quieto, viu? Você tá fazendo o que com o cachorro? Tava ensinando a ele que ele não pode pegar a meia dos outros sem pedir permissão. Como é? Como é que ensina? Você faz isso. Não pode. Você tá assustando ele. Não, olha pra cá. Não pode. Gente, a menina tá assustando o cachorro. Não pode. Não faz isso com ele, Gabi. Não faz isso com ele que ele vai ficar assustado. Tá ouvindo de não pode. Não faz isso com ele. É feio. Esse tipo de coisa não se faz. Feio? Gente, olha o que a menina tá fazendo com o cachorro, gente. Olha o que a menina... É feio. Ô, amor.